Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fabiana Araújo. Gente, antes de eu falar da dica de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Obrigada pela confiança aí e eu espero estar atendendo a todas as expectativas de vocês. Gente, as crianças autistas, elas têm várias dificuldades aí. Tem dificuldades na questão do comportamento, na questão cognitiva, do aprendizado, de atenção, concentração. Então, tem várias questões aí que a gente tem que trabalhar, inclusive na escola, não é mesmo? E pensando em nenhuma dessas questões, eu trouxe uma atividade super legal hoje para trabalhar essas questões de rotina diária com essa criança. Tem muitas crianças autistas que não sabem diferenciar camisa, de shorts, se você dá uma atividade no papel, pedir para ela vestir um bonequinho, colocar a camisa no bonequinho, ela coloca a camisa na parte de baixo onde fica o short. Infelizmente, é assim. Então, eu trouxe uma dica aí super bacana para vocês estarem ensinando algumas questões de rotina mesmo, do próprio corpo da criança, de vestimenta. Uma dica super bacana e legal. Então, não saiam daí. Pessoal, voltei e o que que eu trouxe aí para vocês, para vocês estarem trabalhando com a sua criança autista? Eu trouxe aqui a camisa e o short. Eu mesma fiz essa camisa com EVA, mas vocês podem estar pegando uma camisa velha aí, que tenha botões e fazer a camisa com essa camisa velha e colar no papel cartão, no papelão, onde vocês acharem melhor. Aqui é o que fiz, tá? Mas aí, o que que vocês vão fazer? Vão estar ensinando aqui a criança a botuar a camisa. Não é difícil, gente, vocês estarem trabalhando essa atividade aí com eles. Vocês vão ver que eles vão ter dificuldade um pouquinho no início, mas depois eles vão conseguir fazer. E ao mesmo tempo que vocês estão ensinando eles a fazer isso daqui, vocês estão trabalhando a coordenação motora. Aqui, tá vendo? Coloquei um cinto e aí é só vocês ajudarem eles essa questão de colocar o cinto no short. É uma dica de atividade super bacana, simples de fazer, não é difícil, tá, gente? E bem legal aí para vocês estarem trabalhando diariamente com a criança de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar um joinha, fazer algum comentário. Às vezes vocês querem saber alguma coisa e se eu souber, eu trago para vocês no canal. Obrigada pelos inscritos, pelos novos inscritos aí, pela confiança no meu trabalho e eu espero vocês para os nossos próximos vídeos, tá, gente? Tchau!